Olá, hoje vamos mostrar um produto que eu pessoalmente gosto muito, que é este. Este é o stick corretor da gama POUR NATURE da Oriflame. Este stick corretor é purificante, ele é assim com dois tons, tem extratos orgânicos de tea tree e alecrim. E está agora no atual catálogo com preço promissional, ou seja, em vez de custar os normais 9€, está a 5,95€. Ele disfarça e ajuda a atenuar as burbunhas. Eu, como, para vos mostrar mais ou menos como é que funciona, decidi fazer aqui um género de burbuna com batom mesmo. Não sei se vocês conseguiram ver, acho que sim. Só assim um exemplo, claro. Então, imaginando que é aqui a burbunha que vocês têm que tapar no rosto. Basta vocês colocarem, então, a parte verde por cima de toda a burbunha. Fica assim com este aspecto verde. E depois, com a parte creme, vão então tapar, não é? Para não irem para a rua com várias pintinhas verdes. Pronto. Cobrem por toda a burbunha que têm. Assim. Como podem ver, só assim já estava bem disfarçada. No entanto, para não ficar com este aspecto, assim, de qualquer coisinha ali, não é? Damos leves batidinhas. Podemos fazer com o dedo ou com um pincel. E como podem ver, já não se vê qualquer vestígio de burbunha. Este produto é mesmo muito bom. Eu gosto muito dele. E ajuda-nos imenso a secar as burbunhas. No fundo, o lado bege atenua as imperfeições. E depois, o lado verde disfarça aquela vermelhidão habitual do acne. E pronto. É uma das minhas sugestões que podem aproveitar no atual catálogo. Estamos no atual catálogo número 6. No entanto, se já tiveram-se ultrapassado esse catálogo quando virem este vídeo, podem-me sempre perguntar qual é que é o preço atual. Um beijinho e até a próxima.